Não é pra você chorar com o que eu vou te dizer aqui, pelo contrário, é pra você ser forte e manda te dizer o Senhor. Mas tem uma pessoa que tá planejando te deixar, tem uma pessoa que tá planejando te deixar, e ela vai fazer isso no momento que você mais precisa dela. Eu via, quando você entrou nessa revelação, tô todo arrepiado, por isso que eu disse não dê lugar pro inimigo, não chore, não sinta medo, apenas confie nas mãos de Deus, eu vou te revelar tudo aqui, quer saber se é com você essa revelação? Porque Deus disse pra mim que é pra uma pessoa em especial, eu quero que você clique aqui nessa, na setinha, nos três pontinhos e vai no WhatsApp. Se uma das três primeiras pessoas que aparecer pra você for um homem, é porque é pra você. Não é pra você chorar, não é pra você se assustar, o Senhor manda eu te dizer, apenas seja forte e corajosa. Porque tem uma pessoa que você vai precisar muito dela, mas você vai precisar muito dela agora nos próximos dias. E essa pessoa, ela já planejou tudo. Essa pessoa parece que deu lugar pro inimigo. Eu vi ela conversando com uma mulher dizendo, quando ela mais precisar, vai ser a hora que eu vou deixá-la desamparada. Só que me escuta em nome de Jesus Cristo. Quero que você coloque teu nome nos comentários, pra eu estar orando por você, clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Clica no coração pra fortalecer, eu me estarei um presentinho pra me ajudar. Porque vai ser nesse momento que você vai ver a mão de Deus ao teu lado. Vai ser nesse momento que você vai ver Deus agindo ao teu favor. Porque tinha alguém que queria te prejudicar. Tinha alguém que queria ver o teu fim. Tinha alguém que queria ver você submersa pelos problemas. Tinha alguém que tava desejoso, tava ávido, esperando pra ver o teu tropeço. E disse, quando ela menos esperar e quando ela mais precisar, eu vou virar as costas e ela vai ver o que é bom pra tosse. Mas o Senhor na boca do profeta manda eu te dizer, eu não vou te deixar desamparada. Eu vou pegar nas tuas mãos e vou te conduzir pra o caminho da superação. Vou te conduzir pra o caminho da novidade. Vou mostrar que nos períodos de aflição eu sou Deus quem restaura, contorna a situação. E quem tava esperando pra ver a tua queda, quem tava esperando pra ver a tua derrota, quem tava esperando pra ver o teu tropeço, pra ver a tua solidão, vai ver Deus brilhando na tua vida. E vai ver a tua ascensão. O Senhor manda eu te dizer, seja forte e corajosa. Porque há males que vêm para o bem de Jesus, o Senhor declara embaixo, eu tomo posse em nome de Jesus.